2 Coríntios 2, versículo 17, diz o texto Porque nós não somos como muitos negociadores da palavra de Deus Antes falamos de Cristo com sinceridade Como de Deus, na presença de Deus Para falar do falso pregador Paulo usa o vocábulo, negociadores Isso faz uma alusão aos vendedores de vinho Que misturava água no vinho, fazendo uma fraude E vendendo o vinho como se ele fosse puro É interessante que esse negócio das pessoas estarem misturando a palavra de Deus Com fábulas na tentativa de ludibriar alguém visando lucro Não é de hoje, é da época de Paulo Há dois mil anos atrás a gente já enfrentava isso A segunda coisa que eu aprendo aqui É que nós não podemos nos calar diante disso, nós temos que combater E Paulo nos ensina uma dica interessante Ele diz bem assim, eu falo de Deus Como se estivesse na presença de Deus Então o que eu aprendo aqui? Quer saber se alguém está pregando a verdade? Observe dois pontos na sua mensagem Primeiro, a pregação tem que te aproximar de Deus Segundo, a pregação tem que te aproximar do próximo Se isso não acontece, é nada mais do que água misturada com vinho Escuta, não existe imunização espiritual Não há nada que eu possa fazer no tocante a uma barganha com Deus que me dê bênção O caminho de ser abençoado por Deus é resultado de obediência a Ele É resultado da minha caminhada com Ele Então não adianta eu frequentar uma igreja na tentativa de mudar a minha vida Porque eu estou frequentando Existe uma diferença entre frequentar uma igreja e ser igreja Nós devemos frequentar a igreja Mas muito mais, nós devemos ser a igreja E o que é ser igreja? É produzir em mim os frutos que Cristo produziria É produzir em mim o amadurecimento do relacionamento com o Espírito Santo Então se alguém disser para você, compre isso Porque você vai receber aquilo Se alguém disser para você, compre o lenço Leve isso, leve esta rosa Isso é conversa, isso não existe A Bíblia me diz que é o meu relacionamento com Deus Que faz com que eu seja abençoado E o texto diz Se fores fiéis ao Senhor, teu Deus Bendito serás no campo Bendito serás na cidade Bendito serás ao entrar Bendito serás ao sair Bendito serás o fruto do teu ventre Bendito serás o fruto da tua terra Em todas as áreas das nossas vidas As bênçãos de Deus virão sobre nós Então, para com esse negócio Tantos dias de trabalho para tantos meses de vitória Isso não existe O que está condicionado a ser abençoado É a minha resposta Ao meu relacionamento com Deus E com o próximo Que Deus te abençoe